Anitta sai da companhia de dança preocupada em encontrar com Samuel, Anitta se assusta quando é tocada pelas costas, Lucas aparece ao seu encontro e se oferece para acompanhar Anitta até a clínica. Policial Paulo se interessa pelas informações que consegue com Samuel. Marta liga para Ítalo e marca uma conversa em seu escritório oferecendo voltar a trabalhar na empresa. Com saudade Andréa liga para Moa pedindo que apareça hoje no seu apartamento, Pet ver Moa ao telefone fica enciumada e rola uma raiva. Alfredo vai à consulta e o médico pede exames, Pet estranha que o médico de Alfredo tenha retirado a medicação e pedido um novo exame para o marido. Duarte teme aceitar a proposta de Danilo, que oferece uma vida de luxo, em troca tem assumir a personalidade de Bob Wright e atuar como um laranja nos negócios do empresário. Moa vai ao encontro da Andréa em seu apartamento, ela fica feliz por Moa ter ido ao encontro. Pet procura por Lu na companhia de dança e se abre para Lu falando de Moa. Ítalo dá um treinamento de parkour para Rico e convida para entrar no time. Duarte pensa em contar para Jéssica sobre sua conversa com Danilo mas fica preocupado em ter dupla personalidade atuando como Bob Wittgen tem seus negócios. Izzy sofre um acidente descendo da escada na companhia de dança, Renan chega ao socorro, vendo a gravidade e cancela sua apresentação com Lu. Pet olha para Lu encorfomada com o acidente da Isis, se oferece para ajudar Lu na apresentação. Moa procurando por pista da Andréa e Clarice, vê uma foto das duas juntas no porta-retrado no apartamento da atriz. Moa procurando por pista da Andréa e Clarice, vê uma foto das duas juntas no portamento da atriz. Moa procurando por pista da Andréa e Clarice, vê uma foto das duas juntas no portamento da atriz. Moa procurando por pista da Andréa e Clarice, vê uma foto das duas juntas no portamento da atriz. Moa procurando por pista 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 da atriz.